Ei, lá no YouTube, dá um joinha lá, ó, e ao mesmo tempo, se inscrever, vai lá. Será um grande prazer ter você como parte da família na rede social. Bom dia, queridos filhos e filhas, nesta segunda-feira. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você em profunda união com todos aqueles que se recomendam as nossas orações. Aqueles que sofrem com problemas de chuva, de seca. Pedindo a Deus, nosso Senhor, por eles e por nós, rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, logo cedo, nestas primeiras horas, Invocamos o vosso nome E vos oferecemos este dia De trabalho Com todas as atividades E rogamos, Senhor As vossas bênçãos e proteção Sobre todos nós Senhor Deus Pedimos que enviês o vosso Espírito Santo Sobre nós Para que Ele nos ensine Todas as coisas De acordo com a vossa vontade Que Ele O Divino Espírito Santo Nos dê sabedoria Discernimento E alegria Sabedoria Para bem conduzir a nossa vida Discernimento Nas escolhas E alegria Mesmo Nas horas de infortúnio E desta forma, Senhor Pedimos Que o nosso trabalho Prospere E que todos os que participam Deste trabalho Possam usufruir Da prosperidade Senhor O dia começa E pedimos Todas as bênçãos do céu Para que Este dia Transcorra Na tua paz Pense em alguém A quem você vai oferecer Este Pai Nosso Rezemos juntos Pai Nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha nosso O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Senhor Abençoai os pais Aqui na terra Para que possam ter discernimento Sabedoria E possam ser na família Um exemplo de maturidade de fé Senhor Abençoai E santificai as famílias Amém 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 A CIDADE NO BRASIL